Salve Boris, eu sou o Gabriel Sousa, eu sou o Bloomberg, e nós somos a Brasil Bodybuilding News. Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem, e meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. Rude Boy está na Espanha, encontra Ramondino e rasga elogios ao físico do atleta. Quem também ficou impressionado com o shape do Ramon foi o Emílio, o dono e promotor da Europa Pro. Ramon posta vídeo posando e mostrando o shape de quando ainda estava no CT, e é muito elogiado nos comentários. Kaique Pro posta atualização, e mesmo de regata e com foto em preto e branco, mostram uma largura de dorsal impressionante. Felipe Franco posta Storm na fibra, e continua a milhão na preparação para o Olimpia. E Alex dos Anjos está fora do Europa Pro, segundo informações do canal Notícias Maromba. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, e bora começar. E amigos, bora começar o vídeo de hoje falando sobre o Kaique Pro, e essa foto que o atleta postou em suas redes sociais ontem à noite. Na foto, nós temos o Kaique de frente e expandindo seu dorsal, que como vocês estão vendo, está muito, mas muito grande. Se em 2020 foi pedido ao atleta para ele melhorar o seu V-shape, pode anotar que o homem vai chegar em 2021, com tão pedido V-dramático. E todos nós estamos bem ansiosos para ver o decorrer desta preparação do Kaique nos próximos meses, porque nós veremos uma versão do atleta muito diferenciada. Mas e vocês, amigos, também estão ansiosos para ver o Kaique nos palcos do Olimpia de 2021? Comentem aí. Ainda sobre a categoria Mens Fisic, ontem FF, que também está em preparação para o Olimpia, postou alguns stories de regata mostrando um pouco do nível de condicionamento que se encontra nessa preparação. O Felipe está de volta ao Olimpia após 5 anos, e quer fazer bonito demais em seu retorno ao grande show, apresentando uma versão superior ao que trouxe nos palcos de Portugal Pro esse ano. Lembrando que o Felipe competiu em dois Olimpias na carreira, em 2014 e também em 2016. E em 2021, quer conseguir um melhor resultado dentre todas as participações. Vamos ficar de olho e na torcida. E mudando um pouco de assunto e falando sobre Europa Pro, ontem o canal Notícias Maromba trouxe em primeira mão a informação que o Alex dos Anjos não iria mais competir no Europa Pro. Ele que continuou em solo europeu desde o Top 4 no Portugal Pro algumas semanas atrás, mas que por decisão do seu coach vai descansar o seu físico e também dar um tempo para praticar bastante as poses. Nós até imaginávamos que o Alex poderia subir no Polônia Pro, mas quem acompanha ele nas redes sociais sabe que ele está comendo bastante. Ou seja, o foco agora deve ser o Expo Super Show em novembro aqui no Brasil. Até um determinado momento, o Alex ainda não se pronunciou sobre a decisão e sobre os planos futuros. Mas qualquer novidade, nós traremos aqui para vocês. Quem está a todo vapor em sua preparação para o Europa Pro é o Ramon Dino. Inclusive, hoje mais cedo, o atleta postou um vídeo mostrando parte superior do seu físico completa. Tudo bem que é um vídeo aí de quando ele ainda estava no CT, Mas se o cara estava assim há dias ou semanas atrás, só imaginem como ele está agora, rapaziada. No vídeo, ele estava treinando uma sequência de poses com o Júlio Balestrin. E na legenda da postagem, o Ramon manda um agradecimento especial ao Julião pelo tempo aí que o Júlio ajudou nessa preparação. Em poucos minutos de postagem, o vídeo do Ramon já tem muitas curtidas e diversos comentários de outros atletas, dos fãs e de entusiastas o elogiando. E quem acompanha os vídeos da Max Titânio e do canal Renato Cariani está acompanhando os últimos acontecimentos da preparação do Ramon. Ontem, ele foi avaliado pelo Emílio, que é o dono e promotor do evento. E além de receber algumas dicas valiosas de poses, o Ramon mostrou um físico absurdo que surpreendeu até mesmo o dono do evento. A galera da Max ainda está escondendo o shape completo do Ramon e está mostrando apenas alguns trechos ou filmando algumas partes específicas do seu corpo. Mas de forma bem rápida. Mas mesmo assim, nós temos algumas partes do vídeo que fica nítido o nível de condicionamento incrível que o Ramon alcançou nesta preparação. E ainda tem muita coisa para melhorar. Meus amigos, a expectativa só aumenta para finalmente vermos o Dino nos palcos da Liga Profissional. Inclusive, quem não se conteve e já partiu para a Espanha visitar o Ramon foi o Rudy Boy, que apareceu no mais recente vídeo no canal do Renato Cariani. E parece que custou muito do shape do Ramon. É muito da hora ver o Rudy e o Ramon juntos de novo, né rapaziada? Quem aí não se lembra do Projeto Olímpia que o Rudy e o Ramon haviam começado lá no canal da Growth? E com certeza o Rudy vendo agora o nível que o Ramon alcançou deve estar bem orgulhoso. Inclusive, ele comentou aí para o público um pouco da sua opinião. Confiram aí o trecho. Eu vou levar a prenda para a vida e para o Ravi. Olha lá, eu maro, vamos deixar quieto. Fazer quanto tempo, Rudy Boy? Rudy Boy, Rudy Boy, Rudy Boy, Rudy Boy. Por isso, você sabe que você é foda, né? Rudy Boy, Rudy Boy. Eu sei dizer isso, você é um cara fera, mano. Olha onde eu tive que te encontrar, Rudy Boy. Você fugiu do Brasil, você não quer mais falar com a gente, você sumiu, cara. Mentiroso. Você sumiu. Ah, estou sempre com você, Juano. Você sumiu, você falou, não, eu não quero mais ficar aqui no Brasil, não. Eu vou para lá. Eu estou aqui com vocês, vou fazer quando você... Me fala uma coisa. Fala, mano. A última vez que você viu o Ramon foi antes de você viajar. Quando estava lá no Brasil, foi quando? Três, quatro meses atrás. Em abril. Isso. Cinco meses. Cinco meses. Cinco meses atrás. E agora? Você acabou de ver a avaliação dele. Está chocante, mano. Está sinistro. Foi do nível seta, doze, mano. O cara está demais, mano. Juro, do coração. Dá uma alegria enorme porque eu entendo que eu tenho pessoas que querem o bem e estão a construir, mano, um moleque puro. Tem um coração enorme. Ele não tem maldade. É inocente. E ele não tem culpa de nascer com uma grande genética. Então, galera, vamos todos apoiar esse moleque. Ele não representa só uma marca. Ele representa... Uma nação vai representar o mundo. Porque do momento que eu subi esse fim de semana, escreve o que eu falei. Já falei lá atrás. Ele vai chocar o mundo. Esse cara vai ser falado. O resto, mano... Nem vai levar esse comentário, mano. Dê um apoio. Vamos pra cima. O Ramon e esse fim de semana. O Júlio Gorila. E todos os brasileiros estão aqui porque eu tenho uma veia brasileira agora. Eu apoio todos os brasileiros. Vamos pra cima, mano. É, amigos. Pelas palavras do Road Boy, podemos apostar que vem um físico incrível pela frente. Bom, ainda sobre os acontecimentos do Europa Pro, ontem o Ramon Dino teve que se pronunciar nas redes sociais sobre algumas atitudes que os seus fãs viam tendo em relação ao Madelman, atleta, classe physique pro espanhol. Desde que o José Madelman foi elencado como o principal nome da Europa Pro, muita gente começou a enviar directs e comentar em suas fotos falando sobre o Ramon. E o atleta já estava muito descontente com isso e postou vários prints de diversas mensagens que vinha recebendo. Então, ontem o Ramon Dino gravou um vídeo e falou sobre a situação e pediu pra que seu público não faça isso. Confiram aí o que foi dito. Fala, galerinha. Boa noite pra todos vocês. Acabei de chegar do treino com o Correia, já fiz aí a minha refeição. Eu vim aqui mandar um recadinho legal pra vocês. Agradeço a todos vocês aí, mandando as mensagens positivas. Continuem mandando. Isso pra mim é muito importante, muito válido e eu considero muito. Mas assim, gente, eu também fiquei um pouco chateado ao saber de uma notícia de que estão mandando mensagem pra algum dos nossos oponentes aqui e desrespeitando ele. Por favor, galera, não façam isso. Quando vocês estão desrespeitando ele, vocês estão desrespeitando a mim, porque o mesmo trampo que ele fez, eu tô fazendo, entendeu? Se duvidar, ele fez mais do que eu. Ele tá há mais tempo do que eu, então ele merece muito mais respeito, entendeu? E eu tenho esse respeito por ele. Gostaria que vocês que comentaram também tivessem esse respeito por ele. Tá bom, gente? Por quê? Vocês ficam criando uma treta que não existe, entendeu? Igual no início que tentaram fazer comigo e com o Gorila. E não deu certo. Porque eu prezo pelo respeito, entendeu? Eu admiro o Gorila. Eu amo o cara, entendeu? Ele é mais do que meu amigo, ele é meu irmão. Conversamos muito, desabafei muito com ele já. Trocamos várias ideias. A gente se ajuda, entendeu? E eu quero prezar isso no esporte. É isso que eu prezo no esporte. E não façam isso, galera. Não façam isso. Vocês estão criando a inimizade que não existe, né? Ele se chateou e com toda razão. Com toda razão. Porque isso é muito falta de respeito. Entendeu, galera? Não façam isso. Aprendam a respeitar. Porque é isso que eu venho tentando mostrar pra vocês, gente. Respeito e união no esporte. É isso que a gente precisa mostrar. Tá bom, galera? Por favor, parem de fazer isso, gente. É, amigos, que baita atitude do Ramon, né? Além de gravar esse vídeo, ele mandou um direct para o Maderman, demonstrando aí grande respeito e admiração pelo atleta e pedindo desculpas pelo ocorrido. Por lá, ele falou mais ou menos o seguinte. Abre aspas. Meu irmão, nós não nos conhecemos ainda, mas saiba que te admiro e respeito muito. Peço perdão de coração pelos comentários desagradáveis que vieram aqui do meu país e que me envergonham. Quero realmente te conhecer e ter a honra de subir ao seu lado. Me perdoe mais uma vez. Fecha aspas. Rapaziada, mais uma vez temos que destacar essa atitude do Ramon que foi muito fera e muito desportiva. Mas enfim, amigos, este é o último tema do vídeo de hoje. Então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscrevendo no canal e ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos. E comentem aí também suas críticas, sugestões e, é claro, as opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, forte abraço, valeu, falou e fui!